Bom dia presidente, bom dia colegas vereadoras, colegas vereadores, bom dia o pessoal que assiste pela internet, pela rádio comunitária, bom dia o pessoal que está aqui no dia de hoje assistindo, bom dia o pessoal também que todas as quarta-feiras está com o Raidinho ligado, a Macedo, a Tonharão, a China Barbeiro, a Juliano Machante e a Rinaldo lá da Rua Nova. Bom dia presidente, coloquei umas felicitações no dia de hoje para meu irmão Adriano Macedo, conhecido com o Galeguinho do Trio, ontem estivemos juntos também no aniversário da minha avó de 95 anos, para a semana também está Salete, minha tia que mora em São Paulo, mas está aí, ontem minha avó com 95 anos, uma felicidade que ela estava lá no rosto dela, eu acho que eu não chego em 95 anos não, mas se chegar, quero chegar igual a minha avó. Também coloquei para o doutor Walsh Cadete, que hoje está fazendo 70 anos, né doutor Walsh Cadete, que esse cara sempre trabalha por São Beto do UNA, hoje agradeço a Deus por estar aqui nesse mandato e a ele, porque sempre acreditou em mim e garanto a ele que não estou decepcionando, né doutor Walsh. A Barreirito, né Barreirito, é Barreirito, para quem não conhece, é Pé no Buxo, fazendo no dia de hoje. Doutora Fabiane Galvão, Bia, colega Cid Clei conhece, amigo de infância. A Rosiã de Simões, de Cachoeirinha, mas mora aqui em São Beto. A Edinaldo Bezerra, o Veneno Carreteiro. A Paulo Márcio Paulinho, que vende leite lá no meu bairro, filho de marinheiro. Carlos Alessandro, também que é importante. A Ciel Santos, filho de manezinho. A José Valdir, José Valdir faz mototaxi aqui, Valdir do lado do hospital. A Júlio César, que trabalha no banco lá de Lagedo. Normando, Samuel Barra e também a Anívia, né, aqui da casa. Presidente, começando meu discurso hoje. A semana passada, eu disse que a gente estava, todos os colegas, 11 comigo, 12 colegas em Brasília. E lá em Brasília, nosso estado de Pernambuco, principalmente São Beto do Unam, se via de chacota, né, porque a gente passa dois, três meses sem água. Então, o povo lá ficava sem acreditar. Por mais uma vez, São Beto do Unam, essa semana, esses oito dias, está se vindo de chacota. Queria dizer, a Vossa Excelência, estou com 28 meses aqui nessa sessão. 28 meses. Nunca falei a outro colega vereador, aos pares. Queria dizer aqui, que ele é do meu partido, do PDT, a Vossa Excelência, colega Rinaldo, que eu queria que São Beto tivesse no índice da melhor educação, no índice da melhor segurança, da melhor saúde. Não queria, colega, Vossa Excelência Rinaldo, que tivesse vindo de chacota, de vários blogs do estado, até blog fora, tirando onda com essa câmara. Então, presidente, está de parabéns, eu acho que a gente está aqui para cobrar, para dizer a Vossa Excelência Rinaldo, se você tiver qualquer problema com algum vereador, se dirija a ele. Eu sou um homem de bem, não sou paquito, nem as colegas é paquita. Somos homens de bem, homens que têm responsabilidade pela cidade, um homem que vive, você sabe disso, colega Rinaldo, Vossa Excelência, que a gente vive na área da saúde, você também vive na área da saúde. Então, eu acho que aqui a gente está para cobrar, parabenizar o prefeito, porque está dando peixe no dia de hoje, não para a gente estar aqui, se vindo de chacota. A gente esteve em Brasília, e aquilo me admirou, me admirou ver o estado do Ceará, entre as 100 cidades do país, 80 cidades, a melhor educação é a de lá, do Ceará, não foi, colega Rinaldo? De 6 escolas, 80 está no estado do Ceará, não é? Então, a gente quer ter índice índice aqui, em Pernambuco, aqui em São Bento, que chega aqui e dizia que São Bento do UNA tem a melhor educação, São Bento do UNA tem a melhor segurança, São Bento do UNA tem a melhor saúde. E não a gente está em blog, para lá, falando, tirando onda com o povo de São Bento do UNA. Até quando a gente pegava o Uber, lá em Brasília, a colega Vossa Excelência aqui, Cidiclei, dizia, já vai dizer a mesma coisa, eu sou de uma cidade que lá, somos a quarta maior produtora de ovo do estado, uma cidade sem água, somos de uma cidade da terra de Aceu Valença, não era assim, colega Cidiclei? Então, não quero chegar, eu participo de um grupo aqui, que eu trabalhava com o doutor Washington e era motorista, e eu participo, e lá tem 16 motoristas de van que levam o pessoal para a SES, todo mundo tirando onda comigo, mas eu quero dizer a esses colegas, que esse vereador vai estar sempre trabalhando, não vou estar aqui falando mal de colega nenhum, colega, a Vossa Excelência Rinaldo sabe disso, nós estamos do PDT, estamos na mesma bancada, nunca me dirigir a pessoa nenhuma, nenhum vereador, e nem quero estar aqui nessa tribuna falando mal de ninguém, quero trabalhar, se o povo me deu esse mandato, quero trabalhar pelo povo de São Beto, vou estar aqui, não estar aqui tirando onda com um, chamando fulano de tal, que não é o papel do vereador, o papel do vereador é fiscalizar, é cobrar, buscar melhoria para o povo de São Beto do UNA, então, essa é a minha palavra no dia de hoje, e cobrar, quero que a Vossa Excelência Rinaldo não esteja aqui, que eu estou falando mal da sua pessoa, viu colega, Vossa Excelência Rinaldo, está certo, na hora que o senhor quiser, falar outros aí, você sabe que a gente se dá muito bem, e vai se dar cada vez mais aqui nessa tribuna, e quando o senhor tiver de falar de outro vereador, de Paquito, fale quem seja lá, eu não sou, e garanto que nessa casa, eu acredito que não tem, então, estou aqui dizendo que São Beto do UNA, se Deus quiser, vamos trabalhar essa casa, e esses 14 colegas comigo, 15 vereador, essa deputada, que está eleita, o prefeito, vice-prefeito, que ela seja reconhecida lá fora, como a melhor saúde, a melhor educação, a melhor segurança, não, a gente está se vindo, já serve lá, porque nós não temos água, né, a gente passa 3, 4 meses sem água, essa semana, tive que ligar para o diretor da Compesa, em Recife, e ainda foi dito, o diretor da Compesa me atendeu, me atendeu até muito bem, o de Recife, e fui explicar que tinha 3 bairros que estavam sem água, em seguida, não vou citar nome, um cara daqui, daqui de São Beto, que é diretor, veio dizer que tinha água, então eu disse a ele, então venha daí, estou até emitindo, o cara é de Belo Jardim, dizendo que estava chegando água, não está, começaram a chegar, começou a chegar água hoje no bairro, e ontem teve outro problema, V. Exª aqui, o Presidente Tavanildo, que foi ali, descendo, outro cano estourado, não foi, liguei direto para o diretor, porque às vezes a gente liga para o daqui, ele diz que tem água, e não tem, ainda lá no bairro começou a chegar ontem, e lá é 3, 4 dias que chega até o final. Também quero cobrar aqui, ao secretário de infraestrutura, meu amigo Ben, que mora ali na rua 7, da rua da Caixa, que faça aquela limpeza lá do esgoto, que o mato está crescendo muito, e está lá o povo daquele bairro sofrendo, e também, Presidente Tavanildo, no sábado eu estive em Recife, no Hospital do Câncer, pegando um amigo meu, que foi operado, então eu fui conhecer, aquele setor que você anda lá direto, que é o Carrego da Pedra, quase que meu carro não passa, viu, eu vejo a Vossa Excelência cobrando direto, queria cobrar aqui ao secretário André Valença, que passe lá, quase que eu não chegava com um paciente lá, que estava operado, que vinha lá do Hospital do Câncer, eu sei que está chovendo no dia de hoje, a gente só tem que agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, a gente estava sofrendo mais, muita gente hoje tem água na cisterna, tem que agradecer a Deus, porque se for agradecer a Compesa, nós só levamos a paulada dessa Compesa, então pedi ao secretário André Valença, que vá lá no Carrego da Pedra, o presidente cobra direto aqui, e eu estive lá e quase, colega Nilton, o carro não passa lá, também agradecer aqui a presença do dia de hoje, meu amigo Mike, que está aqui na casa, meu amigo, e que todo mundo, todo sombretense, é a Semana da Páscoa, Semana Santa, que o bom Jesus, entre no coração de cada um, que a gente, principalmente nessa casa, nesses políticos, que a gente pare, pare de arengar, e vamos trabalhar por uma São Beto melhor, por uma educação melhor, por uma segurança melhor, diga colega, ah, é o secretário Carrinho agora, desculpa, o Diandré de obra, mal Diandré vai servir, para ajeitar lá a Rua da Caixa, a Rua 7, lá do nosso amigo Ben, muito obrigado colega, Vossa Excelência, Cid Cleio,